Fala, Carlão, no Encontro dos Encontros. Olha, casa cheia, nós estamos numa festa danada e aqui a prateleira de cima da consultoria. Aqui do meu lado está o Gustavo Amaral, que ele é sobrenome do meu avô, e aqui o Tiago Filipines. Tá bom, Tiago? Boa noite, Carlão. Satisfação. Muito bom, graças a Deus. E você, meu amigo, sabe? Tudo certo? Eu tô melhor que eu mereço. Ah, o Gustavo tá melhor que ele merece. O Gustavo, festão, hein? Nossa, que lindo, que prazer receber essa equipe toda aqui, encontrar, rever amigos. Isso é muito bom, Carlão. Aqui, além de profissional, a gente rever muito amigos, né? Demais. Eu vi meu guru, professor Adilson, vi meu guru, professor Macir Corce. Uma saúde invejável. É um prazer ver todos aqui da área. É um encontro maravilhoso. A única coisa que o Gustavo não falou é que hoje ele é guru de muita gente, né? Ah, com certeza. O Gustavo treinou e ainda treina muito profissional, né, Gustavo? E tem alguns integrantes da equipe hoje sendo treinados aí e é responsabilidade dele. Ó, essa turma aqui, eles são campeões, ó. Se tem uma turma que entende de pastagem, tá aqui do meu lado. Esses dois feras aqui. O Tiago, você sabe, né? Esses dois caras salvaram a minha vida lá. Eles resolveram as minhas coisas. Então, ó, eu sou agradecido eternamente pra vocês e recomendo a consultoria desses dois caboclo aqui. Alcance rural. Com alcance rural, você alcança tudo. Carlão, você é suspeito. Você é mais que nosso amigo. Você é nosso irmão. Ó, os caras são bons demais. Ele falou que tem guru, mas ele é guru de muita gente. Com certeza. Profissional. Isso aí, Carlão. Obrigado. Obrigado a vocês, viu? Boa noite aí, cara. E um forte abraço pra todo mundo. Prazer enorme vê-los, viu? Prazer é todo nosso. E esse palacarnão com esses dois feras aqui, vou dar um abraço neles agora. Palacarnão vai ficando por aqui. E aí!